Olá, tá tudo bem com você? Eu quero falar pra você do notebook da Dell Inspire 14 de 8ª geração. Ele tem um Intel Core i7, ele tem também 8 GB de RAM, o HD de 1 TB e a Graphic 620. Ele tem uma tela de 14 polegadas, LED Full HD e IPS. Esse é um notebook que vem fazendo bastante sucesso, recebendo avaliações incríveis, porque é um modelo mais profissional. Pra quem quer fazer edição de vídeos, fazer edição de fotografias, pra você que gosta de ter muita qualidade e performance no notebook, eu acho ele simplesmente sensacional. Além dele ser da Dell também, uma marca extremamente confiável. Eu fiz uma pesquisa de preço desse modelo pra tentar encontrar o preço mais baratinho aí do Brasil e tô deixando um link de referência pra você aqui na descrição. Assim você pode acessar, conferir todos os detalhes, conferir a ficha técnica, todas as informações e se você garantiu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar comigo tudo o que você tá achando sobre esse modelo. Eu acho ele muito bom pra quem quer utilizar no universo profissional ou até pra você ter em casa mesmo, se você quer ter uma máquina mais potente, uma máquina mais robusta pra poder trabalhar ou até se divertir. Ele é um notebook bem interessante na minha opinião, tem bastante tecnologia embarcada. Por isso que eu quis trazer esse modelo aqui. O link dele tá aí na descrição, é o primeiro link, basta você acessar, confere lá todos os detalhes, se você tiver alguma dúvida específica, me deixa aqui nos comentários que eu posso estar respondendo você. Mas se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilha com a gente tudo o que você tá achando sobre esse modelo, como ele tá sendo pra você, como você tá conseguindo extrair o máximo de performance dele. Isso vai ser muito legal até pra você poder ajudar outras pessoas que estão aqui acessando o canal, tá bom? Então deixa seu like nesse vídeo se você gostou, aproveita pra se inscrever, compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais e eu acho esse notebook muito incrível mesmo, por isso que eu quis trazer um vídeo especialmente dele aqui pra vocês, beleza? O link tá aí na descrição, pessoal, é o primeiro link. É só acessar, conferir, se adquirir o seu, volta e conta pra gente aqui depois. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau!